Pra você que quer comprar qualquer coisa pela internet, sempre com o menor preço, instale nossa extensão no Google Chrome. Ele sempre vai mostrar quais as lojas estão mais baratas, os melhores cupons, compara preços na hora, e te avisa quando um produto chega no valor que você quer. Instale a extensão e pague sempre mais barato. Fala galera, vocês estão com o bonzinho aí meus fi? E a Motorola mandou, com uma surpresa hein. A gente não esperava, não falou nada pra ninguém. Bela surpresa, estava sendo lançado hoje no Brasil. Motorola Moto G9 Plus. Foi lançado o G9, o G9 Plus, o G9 Lite. Vocês viram que eu não sei o que foi lançado ainda né. Se tem o G9 Plus, é porque tem o Moto G9. Vou deixar o link de todos aí embaixo. O Lite, não sei se foi lançado, porque tá tudo muito novo. Motorola, não mandou nem as especificações pra gente, vamos descobrir agora, abrindo ele, mexendo nele, vendo as configurações. Eu não sei, o Lite pode ter? Se não tem agora, vai ter depois. E se bobear, vai ter o G9 Power também. E o G9 Power Lite. Mais 5 aparelhos da linha G9 aí. Fica vendo o que eu to falando hein. Se já não lançar agora, até o final do ano vai lançar. Motorola não tá sem parada rapaz. Então essa é a caixinha do danado, bonitona. Aqui as especificações dele. São 4 câmeras, sensor maior de 64 megapixels, Night Vision, bateria, dias de duração, mais carregamento Turbo Power. Desempenho extremamente rápido. Snapdragon 730G. Já gostei porque é focado em jogo. Porque a galera fica... Dudu, eu gosto de joguinhos... Eu não sei o preço, porque como falei pra vocês, a gente não recebeu nada. Então o preço vai estar aí embaixo também. Não sei se eu posso dizer se vale a pena ou se não vale. Vamos abrir aqui o danado. Tchumba, já vamos deixar ele aqui. Aqui os papéis dele. Seu carregador Turbo Power. Seu USB tipo C. É duas pontas, pode ver. Seu fone que... Motorola anda mandando uns fonezinhos bons agora. Apesar que esse não é mais intermediário ou entrada, esse aqui é intermediário ou premium já. Ó, uns fonezinhos bem mais acabado. Show de bola. Como disse, tudo que a gente mostrou lá fora no papel, vamos arrancar. Já vem com caposa. Mano, ele é bonita essa cor aqui. Deixa eu ver que cor que é aqui. Ouro rosé. Ouro rosé. Ou, ta bonito isso aqui. Deixa eu tirar esse. Toda vez que eu vou tirar essa coisinha aqui, eu ferro a minha unha, porque ele entra dentro da minha unha isso aqui. Aí filha da mãe, só não foi quase. Olha que bonito essa porra, ó. Elegância hein. Muito bonito. Deixa eu ir ligando ele aqui já. Já vamos fazer um tour por ele, vamos ver as especificações. Uma telona bonita. Cara, eu gostei. Imagina se ali, tô no meio da balada com o pessoal. Oh, olá. Então, não vi quanto deu a baixa na bolsa. A gente precisamos recolher mais nossas ações aí. Ah, pois é. Ok, vou pegar minha Mercedes aqui e depois a gente conversa. Porra cara, olha. Elegante cara, vamos aqui cadastrar ele e já passar rapidão. Já estamos configurando aqui o botão de desbloqueio, porque na lateral eu gosto muito, pra mim é o melhor lugar. Já fiz um vídeo há uns 2 anos atrás falando sobre isso, quando só um aparelho no mundo tinha desbloqueio aqui, que foi um Sony, aí eu fiz um vídeo falando sobre isso. Vou até deixar o vídeo aí e explico porque eu acho na lateral o melhor lugar. Configurado. Uma tela, já vou falar da tela dele, bonito. Eu vou ver se é Super AMOLED aqui nas configurações agora. Primeiramente eu queria falar pra galera não ficar aloprando aí nos comentários. Por que? Vão falar... Motorola nunca fez coisa elegante, sempre uma coisa mais bruta né. Só o Edge que foi bonito e elegante. Aí lançou agora só porque a Samsung lançou a linha Note. Cadê o Note? A linha Note dourada e a Motorola invejosa fez um dourado também. Tem uma galera que vai encher o saco, eu tenho certeza. Na verdade a Samsung, vou falar a real, é o que tá rolando aí na internet. Não sei o que to dizendo. O pessoal diz que todo o projeto começou depois, que o pessoal da Samsung começou a assistir meus vídeos. E viram essa garrafinha já que eu bebo há muito tempo. E aí se inspirou, dizem que o pessoal da Coreia que acompanha meus vídeos, da Samsung Coreia, viu a garrafa e falou, Cara, esse cara é estiloso e vamos fazer negócio com essa garrafinha aí. Um brinde pra todos os designers de moda do mundo aí. Aqui tem a sua tela, a sua câmera aqui em cima. Só o ozinho aqui, o zerinho. Depois a gente vai mexer mais nela. Pode ser por gestos ou por botões virtuais, é você que escolhe. Lateral, botão de volume. E o sensor, como eu disse, eu adoro sensor aqui na lateral. O botão parece uma coisa bem fina assim galera. Já vamos falar o material dela também. Embaixo, USB tipo C, microfone e sua saída de som. Do outro lado, o botão de ligar e a gaveta de chip, cartão de memória. E atrás, logo da Motorola e aqui suas câmeras. Olha seu led de flecha, bonito cara. Esse módulo de câmera tá bem bonito hein. Olha, não sei se é porque o douradão aqui ficou estilo, mas eu gostei aqui. Parte de cima, microfone e sua entrada pra fone de ouvido. Eu preferi entrada pro fone de ouvido embaixo, bem mais ergonômico. Mas pelo menos tem né, não tiraram. Vamos aqui mexer nele, vou direto nas configurações. Estamos aqui, então ele é dois chips, SIM 1 e SIM 2. G9 Plus, informação de hardware. Uma tela Full HD estendida, uma tela Full HD estendida. Bonita pra caramba essa tela. Tem NFC. Memória interna, 128GB de memória interna, então tem muito espaço. Fora que a gente tem entrada pra cartão de memória, que pode expandir a memória até 2TB. Se você tiver um cartão de 1TB e pouco né. Tamanho da RAM. Hummm... Essa é a versão Plus né. Quer dizer, é a versão mais top dentro da linha G9. 4GB de RAM. 4GB de RAM, Motorola, Motorola... Porra, meti a 6 aqui. Ah, mas vai ficar um pouquinho mais caro. Hummm... Tudo tá caro hoje, mas porra... O que eu digo é, vai rodar tudo. Ainda mais que tem os Snapdragon 730G. Jogos, Dudu, vai rodar? Ah, vai rodar mil jogos. Vai rodar todos os jogos galera, tudo tranquilo. Porém a longo prazo, se eu vou ficar com esse aparelho mais 2 ou 3 anos... Esses 4GB de RAM pode... Não to dizendo que vai. Mas pode começar a dar uma engasgada por causa da RAM. O Android, ele tá no Android 10, já vai ser atualizado pro 11, porque ele é lançamento. Já gerencia a RAM muito bem, então não precisa se preocupar tanto. Mas cara, pelo preço que ele vai vir, apesar que a gente não sabe, mas eu duvido que venha abaixo de 1800. Duvido. De lançamento hein. Falando nisso, o preço tá aí embaixo. Aproveitando que tá aí embaixo galera, se inscreva no canal, vai na opção embaixo de inscrever-se. Se inscreva no canal, aperte o sininho, compartilha o vídeo. Pra vocês se inscrever, é muito simples meus, você vai aí e aperta o botão. Mas pra gente significa muito, estamos em busca de 2 milhões de inscritos galera. Já temos um milhão e pouco, então em primeira mão. Fora um monte de vídeo de dica que a gente dá todo dia aqui pra você. Pra você só apertar um botão, 2 né, inscrever-se e dar aquele like. Então, colabora com nós aí fi. Então acho isso, poderia ter 6GB de RAM. Foi um vacilinho. Câmeras 16MP da frente, traseira 64MP, mais uma de 2MP, mais uma de 8MP e mais uma de 2. Deve ser um sensor de profundidade e uma de macro né. Então, essas são as especificações da câmera, já vamos tirar umas fotos com ele, olhar, dar uma gravada também. Na sua tela, uma tela IPS. Tem cores realmente bem bonitas, Full HD estendido. Outra coisa que eu achei legal, a bateria. Bateria de 5000mAh, a interface da Motorola é baseada em um Android bem purão. Só com os features da Motorola, sempre tem uma duração boa. Carregamento de 30W, então vai durar relativamente bem. Vamos dar uma testada agora na câmera dela, pegar os modos aqui. Modo retrato, recorte, modo macro que eu gosto muito. Ultra resolução que é de 64, purinho. Night Vision que é o modo noturno dele, vamos fazer uns testes aqui. No final do vídeo, vamos deixar mais fotos aí. Uma coisa que eu sempre gosto de testar, é o modo macro dele. Deixa eu chegar aqui bem perto. Geralmente no modo macro, é meio padronizado em 4cm, os aparelhos mais tópicos são em 2cm, ou até mais perto. Esse aqui, to chegando aqui. Ele é bem macro cara, olha que bonito. Olha mano, ta muito bonito isso. Uma definição muito boa. Olha cara, só colocar uma editada nessa foto, prontíssimo. Tá aí o modo macro, gostei de cara já, porque ele consegue chegar mais perto. Deixa eu ver aqui no paninho até onde vai. Tirei aqui do paninho da Motorola, olha isso. E uma nitidez muito boa né. Caramba velho. Gostei demais desse paninho aqui. Modo macro aprovado, é lógico que aqui não tem muita luz, mas tem luz boa, controlado. Vou tirar uma aqui pra tentar confundir o software e afrontar o modo retrato, no final vai ter mais vídeos aí com ela. Vamos ver aqui. Modo retrato, muito bem recortado. Textura. Câmera frontal, muito boa. Ficando muito bem recortado. É lógico, como eu disse, aqui ta controlado, então ta bem mais fácil. Na câmera da frente ele grava em Full HD. Muita gente esperava 4K, não. Já na câmera traseira, tamanho do vídeo, ele já grava em 4K ou Full HD 60. Então aquilo, 4K possivelmente vai ter uma estabilização prejudicada, como todo aparelho que grava em 4K, como o máximo né. Tem os tops que já gravam em 4K estabilizado, só em 8K que não grava também, mas não estabilizado. Então é aquilo, eu acho legal o 4K pelo menos, quem tem canal no Youtube, Ah, não tem estabilidade. Deixa mais paradinha ali, você consegue gravar um puta conteúdo legal. Isso é show de bola, já tem. Por falar em Full HD, vamos gravar a câmera aqui. Deixa eu ver aqui. Tamanho do vídeo frontal, Full HD. Gravando. Pelo que eu to vendo aqui direto da tela, ta com uma cor muito bonita mesmo cara. Olha, eu não gravei a exposição dela, pra ver justamente essa variação. Tô dentro da luz, vamos ver ela começar a converter, o HDR não converteu. Poderia converter, deixa eu ver se eu liguei ele. Olha o que eu vi aqui, o HDR não tá disponível nesse módulo em Full HD? Na frontal? Não tá? Cara, câmera selfie não tem como eu ligar o HDR. Câmera de selfie, tamanho da foto, tamanho do vídeo Full HD. HDR desativado. Full HD, não tem outra opção de HD, pra eu poder jogar, talvez ativasse o HDR. Deixa eu espelhar, ver se habilita. Não habilita HDR em vídeo. Mas vamos voltar aqui, que eu achei que ta bonita cara, a textura da pele, a cor da pele. Eu achei bonito, a textura ta muito boa. Ta bem viva cara, ta parecendo um iPhone, sabe? O laranja do iPhone. O iPhone já joga pro laranja, olha. Ele deixou minha pele mais laranja, o fundo como ta mais azul, dá esse contraste de cores, que são cores opostas. Agora aqui ele conseguiu dar uma compensada. Olha, aqui ali, ele apaga mesmo. Deixa eu focar na tela pra ver. Agora porque eu foquei no rosto, então... Agora foi, só que ele não fez automático, foi porque eu selecionei. Olha, ta vendo? Tô ficando na tela, não foi explorado. O HDR já faz isso automaticamente, ele interpreta o seu rosto, compensa a luz de trás. Mas ta bacana, como eu disse aqui tem luz controlada. A cor, gostei da cor. No geral, a cor e a textura da frontal ta bacana. Falando aqui as minhas impressões. Por ele já ter o 730G, eu vou explicar pra vocês como é que funciona. Quando a gente separa categorias de smartphone. Geralmente é pro processador, o processador é o que manda a categoria que esse aparelho vai entrar. Ou top, se ele entrar na linha 800 e pouco, 860 no caso desse ano, já é um top de linha. Pode tirar resistência a água, pode tirar 8K, pode tirar qualquer coisa. Mas o processador dele, desse ano se for o 865, ou o Exynos 990, ou o Kirin 990 também. Enfim, já é um top de linha. Não importa o resto, porque daí ele começa a ser um top de linha com menos coisa de entrada, enfim. Entendeu? Mas ele é um top de linha. Então geralmente o processador é onde a gente consegue definir aonde se encaixa o smartphone. Esse 730G do Snapdragon, ele já é um intermediário premium. Caindo pro premium ali, jogando pro premium. Então, você jogar um 4GB de RAM nele, o importante é o processador? É o processador. Mas o conjunto também influencia, porque a maioria dos aparelhos que tem o 730G, já tem 6GB de RAM. Enfim, nessa briga direta, ele já podia atacar os 6GB de RAM. Eu acho que ele foi prejudicado nisso. A traseira, parece que é um ovo de páscoa embrulhado. Não parece? Ele é um plástico, é tipo um acrílico. Um acrílicozinho, mas é plástico. Não é feio, eu acho bonito, mas marca de dedo. Olha que a Motorola até mandou pra gente um paninho. É aquilo galera. Eu gostei do aparelho, no geral eu achei ele elegante. Mas eu achei isso cara, Motorola vacilou em deixar menos RAM, tá certo? Deixamos 4GB de RAM pra baratear. Mas vocês vão conseguir baratear muito? Vai valer a pena, tipo quantos dólares de diferença por 2GB de RAM? Entendeu o que eu to querendo dizer? Será que vale a pena? Vai elevar tanto o preço dele assim, a gente sabe o preço da RAM mais ou menos hein. Câmera a gente sabe que o Motorola sempre é boa, de mediana pra boa, não é nada extraordinário. Ele também é um aparelho intermediário, não espere mais nada disso. Intermediário premium. Então acho que é isso cara. E pra ver se vale a pena ou não, como eu disse, como a gente pegou antes, não sabemos o preço. Mas o preço ta aí embaixo, já deixamos os links com os menores preços do Brasil, aí abaixo na descrição. Se quer rodar jogo, ele vai rodar. Porque o processador dele é feito pra rodar jogo, que é a versão 1GN, entendeu? Então ta tranquilo. Mas são essas observações, coloca aí nos comentários o que vocês acharam. No que a Motorola acertou, no que ela vacilou, no que vocês gostaram do aparelho, o preço. Coloca aí nos comentários, principalmente se o preço ta condizente. Possivelmente não vai estar, porque no Brasil ta tudo caro, US$5,6. Loucura, mas... Contra quem ele ta brigando agora? Coloca aí nos comentários pra gente debater, beleza? E tem o nosso outro canal aí que a gente fez um dia a dia ali, quando a gente recebeu ele com a mochila e tudo. Confere lá também, clica aqui agora nessa bolinha. Clicou aqui na bolinha, pra assistir na tela. Clicou na bolinha aí, se inscreva no canal. E a gente já vai, valeu! E aí E aí E aí E aí